No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no possível caminho para o Bitcoin atingir a casa dos 100 mil dólares de acordo com o modelo Stock to Flow do Plan B e a gente vai dar uma olhada também no curto prazo, o que a gente pode esperar do Bitcoin que está tendo resistência nessa região dos 48 mil dólares. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, vamos entrar aqui então no price action do Bitcoin. Quero mostrar para vocês então o possível caminho para o Bitcoin atingir os 100 mil dólares. Algumas pessoas perguntaram, André, você acha que o Bitcoin vai atingir os 100 mil dólares? Pessoal, até então aqui, estou acreditando nesse cenário, mas tem regiões importantes que eu quero mostrar para vocês, Fibonacci, que o Bitcoin precisa romper para a gente conseguir ter esperanças aqui. Obviamente, o ponto principal aqui pessoal, a gente romper esse topo aqui, o topo anterior do Bitcoin, a gente fazendo um pivô de alta aqui nessa região, na região de 64 mil e 500 dólares mais ou menos aqui, o Bitcoin atingiu aqui no gráfico da Binance aqui no STT, o Bitcoin atingiu aqui a máxima foi até aqui nos 64 mil e 850 dólares, então o Bitcoin precisa romper essa região aqui para a gente começar a falar que realmente 100 dólares, 100 mil dólares. Mas eu só queria mostrar para vocês aqui, importante pessoal, o que eu estou de olho, porque a gente pode ver esse gráfico aqui do Bitcoin também, aqui mais no diário, a gente pode imaginar esse gráfico parecido com o que está acontecendo aqui agora com a gente no curto prazo. Então, para o Bitcoin atingir os 100 mil dólares, vai ter várias regiões de resistência pessoal. Então, o que eu gosto de fazer também é que eu olhar essas regiões de Fibonacci, eu gosto de puxar a extensão Fibonacci. Vou mostrar para vocês exatamente os níveis que eu estou de olho também aqui agora, tá? Então, a extensão Fibonacci, pessoal, aqui no gráfico, aqui no Atani, você pega aqui, ó, extensão Fibonacci, né? Eu vou pegar aqui, ó, aqui exatamente aqui, você tem extensão Fibonacci aqui, ó, tá? Esse aqui é o terminal da Atani, eu vou deixar, inclusive, o link aqui em cima para vocês. Se você não tem esse terminal aqui, é muito bacana, você pode operar aqui em diversas corretoras, né? No spot aqui, então, mesmo a corretora que é fora do ar, pessoal, você pode ter acesso aqui às corretoras Binance, né? Tem vários corretoras que você pode conectar aqui através de API e você operar aqui, né? De forma muito simples e com toda a segurança necessária, tá? Então, baixe esse terminal aqui da Atani no link aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, a extensão Fibonacci que eu estou acompanhando aqui é exatamente isso aqui, ó. Desse último toque aqui no fundo que o Bitcoin fez aqui na região dos 9.500 dólares, mais ou menos, ó. Foi em 5 de setembro, mais ou menos, aqui, tá? Então, daqui, pessoal, eu estou olhando essa região aqui desse fundo até esse topo que o Bitcoin fez, tá? E olhando essa retração aqui para o Bitcoin, tá? Então, seria essa retração aqui até a região dos 28.800, que foi lá o nosso fechamento do mês de janeiro. Eu comentei para vocês, inclusive, no vídeo que eu fiz, né? Eu falei que o Bitcoin testaria essa região aqui dos 28.800, foi exatamente o que aconteceu, né? Então, essa região de janeiro aqui foi bem importante a gente ficar atento aqui. Foi um fundo importante de Bitcoin que o Bitcoin testou duas vezes aqui, né? Então, essa região dos 28.800, pessoal, é uma região de forte suporte, a gente já sabe disso, né? Então, agora aqui, pessoal, o que eu estou olhando para o Bitcoin, qual que é o alvo do Bitcoin que estão aqui, né? Se a gente olhar toda essa extensão Fibonacci, a gente pode ver que o Bitcoin pode buscar aqui, ó, região de 1.618, que é um nível aqui, né? Um nível aqui de ouro da extensão Fibonacci, a região de 117 mil dólares, pessoal, tá? Esse aqui é o alvo dessa extensão Fibonacci, então, é isso que eu estou olhando aqui agora e todos esses níveis aqui no meio, ó, são níveis que o Bitcoin precisa romper, tá? Então, a gente vai ter aqui, com certeza, agora aqui, ó, resistência, né? Resistência nessa faixa aqui, ó, dos... Deixa eu mudar o gráfico aqui rapidamente, deixa eu dar uma olhada, ó. Essa região aqui dos 49.750 dólares, né? A gente vai ter aqui resistência e vai para cima aqui, pessoal, tá? Depois a gente romper a região dos 64 mil dólares aqui, né? Deixa eu puxar aqui ver se está certinho, está assim. A gente pode ver aqui, ó, resistência seria aqui na região dos 71 mil, 72 mil dólares, né? Depois aqui, 83 mil dólares e assim vai, ó. Aqui também é depois a 1618, que seria a região dos 117 mil dólares. Que está bem confluente com esse gráfico aqui do Plan B, né? Que é esse modelo Stock to Flow, ó. Que mostra nesse Stock to Flow, se a gente der um zoom aqui nessa região, pessoal, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó, o Bitcoin atingiria essa região aqui, ó, entre 110 mil, 100 e 110 mil dólares, aí mais ou menos aqui até o final do ano, tá? Então, a minha expectativa para o final do ano o Bitcoin atingir a casa dos 100 mil dólares. Vamos ver se Stock to Flow vai ser bem aqui, né, acurado aqui para acertar o momento que o Bitcoin atinge os 100 mil dólares. E acredito que seria bem possível disso acontecer. É a minha expectativa aqui agora para o Bitcoin, tá bom? Ainda mais com tudo que está acontecendo aí no mundo, beleza? Então, vamos olhar aqui agora mais no curto prazo sobre o Bitcoin, pessoal. O que a gente pode esperar aqui do Bitcoin, tá? Porque está todo mundo aqui apreensivo. A gente teve essa alta toda aqui agora, né? Então, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora, né? Puxar meu gráfico aqui no Trading View para que tenha um gráfico aqui melhor desenhado. Então, é o seguinte, pessoal. Olha só. Agora aqui a gente teve toda essa subida, né? Bitcoin subindo legal, volume aqui, então, o OBV aqui subindo bem, né? Só que a gente tem aqui, ó, o volume aqui agora aos poucos também decaindo, né, pessoal? Isso é importante ficar atento aqui. Agora a gente tem o volume aqui decaindo, né? E a gente está fazendo aqui também um padrão aqui de Rising Wedge, tá? Esse é o padrão que eu estou ficando de olho aqui, que é um padrão mais bearish, tá? Comentei, inclusive, no grupo do Telegram para vocês, né? Que a gente ia rompendo a região ali dos 46 para baixo, né? Confirmando, enfim, a gente poderia buscar essa região até esse alvo aqui da região dos 37 mil dólares, né? Só que o Bitcoin até, ele fez um falso rompimento aqui, né, pessoal? Só que ele não rompeu com volume, né? Então, como eu não tinha um volume legal aqui nessa região, eu acabei não entrando na operação de short, né? Então, é muito importante vocês olharem sempre aí o volume para confirmar uma entrada, pessoal. Não entrem em uma operação de longa ou short sem ter um volume garantido para vocês ali, né? Confirmando para vocês poderem entrar, tá? Aqui, no caso, para mim, eu vi essa formação aqui. O Bitcoin começou a retrair aqui, mas ele não confirmou com volume, então eu não shortei, tá? Agora aqui é o seguinte, pessoal. No curto prazo, a gente está tendo resistência nessa região aqui agora, né? A partir daqui, a gente está tendo resistência nessa região dos 47 mil e 500. Até aqui, o Bitcoin bateu aqui, fechou candle no gráfico de 4 horas aqui nessa região dos 47 mil e 800. São regiões que eu estou de olho aqui agora. Que, inclusive, eu mostrei para vocês no último vídeo, nos vídeos anteriores também, essa extensão Fibonacci, tá, pessoal? Então, de novo, vou usar a extensão Fibonacci aqui, exatamente o que eu fiz lá para o Bitcoin, né? Para o 117 mil dólares, que eu falei para vocês. Vou pegar essa mesma extensão aqui, ó, desse fundo, né? Até esse topo aqui que o Bitcoin fez, ó. Essa retração, a gente pode ver que o Bitcoin está tendo resistência agora aqui nessa região de 7,8,6 aqui de extensão Fibonacci, tá? Então, essa aqui é a região que o Bitcoin está tendo resistência, tá? Então, fique atento com esse nível aqui agora de extensão, tá? Para mim aqui agora, pessoal, se o Bitcoin não conseguir ficar, né? Romper acima dessa região aqui, né? A gente poderia até testar essa LTE. Até se a gente está um pouquinho mais essa LTE aqui, que ela está um pouquinho... Não está muito boa, bem desenhada aqui, né? Seria um pouquinho mais assim, ó. Então, a gente poderia testar essa LTE aqui agora, que seria uma possível resistência nessa região dos 49 mil e 200, 300 aqui para cima, tá? Então, seria um nível interessante, mas a gente tem que romper essa região aqui dos 47 mil e 700 mais ou menos, tá, pessoal? É isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Se não, aqui como a gente tem um volume aqui que está decaindo, pessoal, tá? Eu estou aqui mais de olho, tá? Agora que eu estou mais de olho aqui um pouco. Apesar do indicador de sentimentos aqui que estão neutros também, não estão para mim muito... Não estão aqui pontando muito queda nesse momento, tá? A gente tem aqui o Long Short Rate na região 1.4, tá? Então, eu estou esperando aqui agora. Vou mais observar o que vai acontecer, tá? E vou tomar a decisão, a medida que eu ver aqui um possível rompimento. Então, olhando aqui o gráfico de novo, esses são os níveis que eu estou olhando aqui agora para possível suporte para o Bitcoin, tá? Então, a gente perdendo esse Rising Wedge aqui, eu vou começar a olhar esses níveis de extensão Fibonacci, a região dos 45 mil e 400, obviamente que é o fundo ali que o Bitcoin fez, né? Ele tocou aqui nessa região. E depois aqui os 43 mil e 900 e os 42 mil e 500, mais ou menos, aqui, tá? Que é confluente com essa LTA que eu mostrei para vocês também nos vídeos anteriores, tá? Então, eu estou olhando aqui. Eu estou mais de olho, pessoal, sinceramente, nessa região aqui, ó, dos 43 mil e 900. É uma região bem interessante aqui. E essa aqui pode ser a melhor região ainda para acumular, tá? Então, a gente tocou aqui uma vez. A gente poderia tocar aqui de novo, tá? Mas eu ficarei de olho na região dos 43 mil e 900 e também dos 42 mil e 500, mais ou menos, aqui, que seria essa região aqui do 42 mil e 300, que seria, né? Mais ou menos essa região de 3,2% de extensão Fibonacci, tá? Então, pessoal, esses são os níveis que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Vale lembrar também que a gente tem aqui, ó, além dessa Rising Wedge aqui, né? Que é um padrão, ele é um padrão bearish aqui. A gente tem também, ó, esse... Eu estou olhando também de olho aqui nesse canalzinho que o Bitcoin está fazendo. A gente está fazendo um canalzinho de alta, né, também aqui. Então, eu estou olhando esse canal aqui. Fiquem de olho também, que vale muito a pena. Tá? Então, isso aqui, ó, o Bitcoin está fazendo isso aqui. Ele fez dois toques aqui, né? Praticamente três toques olhando o final ali. A gente está vendo esse canalzinho aqui agora. Tá? Então, o Bitcoin poderia... Aqui agora, pessoal, ó... Ele poderia retestar... Ele poderia cair aqui e testar esses níveis aqui, né? Esse... Retestar o canal aqui, que seria na região dos 44 mil dólares, tá? Dependendo de onde for pegar aqui. Tá bom? Então, eu ficaria de olho nisso aqui, que seria aqui... Vamos puxar até uma extensão Fibonacci. Desse fundo aqui até esse topo, ó. Eu ficaria de olho aqui, então, seria essa região de 32, tá? 44 mil dólares. Seria uma região interessante. E a região de 50% de retração, que seria a região aqui dos 42 mil... 780 aqui, né? Mais ou menos aqui, né? Tá, pessoal? Daí, eu ficaria de olho nessa... Nessa LTA aqui, ó... Que vem lá de trás, que eu comentei para vocês. Tá? A gente tem uma LTA aqui. Que vem lá de trás também, ó. Então, vale a pena vocês ficarem de olho nessa LTA. Então, o Bitcoin já subiu bastante, pessoal, tá? O volume está caindo aqui também, aqui agora, tá? Então, é importante ficar atento. Obviamente, a gente está numa tendência de alta aqui, tá? Então, shortar nesse momento aqui. Eu esperaria mais aqui uma confirmação, um rompimento aqui desse Rising Wedge que eu falei para vocês, tá? Então, acompanha essas linhas que eu desenhei aqui desse Rising Wedge. Seria exatamente isso aqui, ó. Tá? A gente rompendo, perdendo essa LTA aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente perdendo essa LTAzinha aqui, rompendo essa região aqui, né? Para baixo. A região aqui seria mais ou menos aqui, ó. Dos... Né? Dos 46 mil dólares aqui para baixo, pessoal, tá? Com o volume... Com o volume confirmando, a gente pode começar a olhar para esses níveis aqui mais abaixo, tá? Se não, pessoal, eu vou começar a ficar de olho na região dos 50 mil dólares. A gente rompeu aqui, ó. Fazendo... Conseguindo confirmar aqui o candle de uma hora aqui, mais ou menos, né? Acima aqui da região dos 48. Daí eu começaria a ficar de olho aqui, ó. Aqui a gente tem... Seria a última resistência. A gente ficaria de olho nessa região aqui dos 49 mil, né? 50 mil dólares para poder aqui entrar no long, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui é isso no vídeo de hoje, tá? E vale a pena também ficar de olho aqui no longo prazo, né? Que eu comentei para vocês em alguns vídeos também. Também sobre essa retração Fibonacci aqui, ó. Desse topo, né, pessoal? Até esse fundo. Essa região aqui que o Bitcoin teve dificuldade aqui de... Deixa eu ajeitar um pouquinho mais. Seria isso aqui, ó. Então, deixa eu ajeitar um pouquinho porque faz bastante diferença aqui, né? Então, aqui o Bitcoin agora conseguindo ficar acima dessa região dos 46 mil e 800, que é um sinal excelente, pessoal. Tá? Eu vou ficar de olho aqui na região dos 51 mil e 100 dólares, né? Mas a gente tem também outros níveis aqui no meio da extensão Fibonacci que eu mostrei para vocês, tá? Que... Vou fazer de novo aqui a extensão para mostrar para vocês aqui também no TradingView. Então, seria esses níveis aqui de extensão, tá, pessoal? Então, fique atentos ali nos 49, mais ou menos, aqui, ó. Seria desse fundo que o Bitcoin fez aqui nos... Opa! Deixa eu pegar aqui de novo o gráfico. Seria aqui, ó. Desse fundo aqui que o Bitcoin fez uns 9 mil... Mais ou menos, ó. Né? Até esse topo. 64 mil aqui. Essa retração, tá? Ficaria de olho aqui nessa região que diz 49 mil e 700 dólares aqui, que pode ser uma região interessante aqui de ficar atento aqui. Vou até mudar o gráfico diário para ver se a gente tem algum tipo de... Aqui a gente pode ver também, ó. A resistência, né? Pro Bitcoin, eu ficaria de olho também nessa região aqui dos... Aqui de novo, ó. 49 mil e 700 ou 800 dólares, tá? Que tem confluência aqui para a gente também, né? Seria o topo desse... Mais ou menos aqui o topo dessa Rising Wedge aqui também, tá? Então, fiquem atentos aqui agora. A gente pode ter resistência aqui e o Bitcoin, a partir dali, né? Começar a desenfrenhar, tá, pessoal? Então, eu aqui agora estou observando o gráfico, tá? Eu vou esperar aqui um rompimento, alguma... A região aqui, a gente rompendo aqui uma... Ou o topo anterior aqui, né? Mas a gente tem bater bastante resistência para cima, é isso que eu estou olhando aqui agora. Então, tá um pouco complicado aqui também para entrar long. Short também, pessoal. A gente está na tendência de alta. Então, eu vou esperar aqui uma possível confirmação do Bitcoin. Se a gente conseguir romper aqui para baixo dos 46 mil dólares, né? Com o volume, eu ficaria atento, tá? E só para lembrar vocês que esse padrão aqui, ele é com um padrão bastante bearish também. Só vou mostrar para vocês aqui no passado do Bitcoin, ó. A gente teve também... Aqui, no caso, a gente teve também. Bem parecido, ó. Né, pessoal? Então, eu vou botar aqui um replay para mostrar para vocês. Até aqui, mais ou menos. A gente teve esse padrão aqui do Rising Wedge formando aqui, ó, pessoal, tá? Então, a gente tinha formando isso aqui, ó. Basicamente isso que a gente tinha, né? Então, seria isso aqui o padrão. Se eu não me engano, era isso. O padrão, eu não estou acompanhando, não me lembro muito bem. A gente tinha um padrãozinho aqui de Rising Wedge, tá? Eu acho que eu não li no gráfico do logaritmo, mas tinha esse padrãozinho aqui formando, tá bom? E a gente tinha o volume também decaindo aqui, tá? Então, isso é importante ficar atento aqui. O que aconteceu depois é que o volume decaindo, com esse padrão aqui bearish, a gente viu o Bitcoin, então, aqui acabando, né? Acabando, rompendo para baixo aqui do padrão, tá? Então, fiquem atentos aí para esse cenário possível para o Bitcoin. Vai depender aqui, ó. Exatamente o que aconteceu. A gente teve a confirmação do volume, tá? Então, para shortar o Bitcoin, eu esperaria uma confirmação desse volume aqui. Dá para a gente começar a avaliar a shortar o Bitcoin. A gente poderia buscar os níveis que eu mostrei para vocês aí um pouco mais cedo. Tá bom, pessoal? Então, basicamente o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Então, deixa o like para apoiar o canal, se inscreva, ative todas as notificações. Eu vou deixar aqui em cima, então, o vídeo como você usar o terminal da Tani e como operar também na PrimeXBT, que está dando cupom aí de 50% de bônus aí de depósito. Então, a gente se vê aí muito em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.